o ba aí pessoal beleza aqui fazendo uma dica de 1000g tranquilinho não é tão rápido esse jogo aqui mas ele é tranquilo de jogar sabe porque é porque você não precisa realmente jogar o jogo vou explicar que como é que se roda em tu ó já tem aqui um é um save meu aqui nós vamos começar um do zero aí eu vou fazer um jogo vai contar a história do jogo certinho esse jogo que foi lançado pela jando soft ele tá custando 20 e pouquinho 20 reais um pouco não sei o preço mas é mas eu acho que a gente não sabe nessa mesma. Podent Warriors. Esse aqui tem um negócio no menu ali, deixa eu escapar aqui, que eu vou mostrar. Aqui, o canto que você vai escolher são seis personagens, mas só está liberado um. Você precisa jogar com todos, chegar até level 10 com todos. Mas como só está esse liberado, vamos fazer coisas, mas você tem que fazer com um dos seis, tá? E nesse aqui tem os challenges, que eu vou falar mais pra frente com os challenges, tá? Mas vamos jogar. Vamos jogar entre aspas, né? Só tem essa fase liberada. Beleza. Fechou. O que você vai fazer? A primeira coisa, pra você não precisar jogar. Você clica, ele vai começar a fase, vai explicar como é que funciona. Você clica no analógico esquerdo, você clica, o famoso L3, né? Playstation, sei lá como é que se chama Nextdown. Você clica no analógico. Aperta LT, ele vai mudar de menu. E aqui, sei lá, ali em cima do lado direito, tem Turfs e Diary. Aperta RB, ele ir no Diary. Aí nesse menu, você aperta Y. Pode ver aqui, ó. Aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai ativar o movimento, ativar o ataque, ativar o performance skills. Ah, ah, ah. Menos de relíquios, né? As relíquios que ele no jogo ativa também. Ah, craftar, craftar os itens e equipar os itens, se ativa também. E subir de nível. Quando ele subir de nível, ele ganha um ponto. Então você bota pra ele automaticamente subir o nível e usar o ponto. Beleza? aqui, estratégia e molde, se ativa. O que que vai acontecer quando você ativar isso aqui? O jogo vai jogar pra você. Ele joga pra você, você não precisa jogar. Você só tem que ficar olhando, ó. Pode ver, eu não estou apertando nada. Eu só estou apertando pra ele passar aqui, ó. Mas esses ataques e essas coisas que ele vai se mexer lá longe, cara, é isso. Ele tá se mexendo e tá atacando sozinho. Quando tiver algum upgrade, ele vai fazer upgrade sozinho. Quando tiver os poderes, aqui embaixo você tá vendo A, B e Y, com um X ali, é os poderes. Quando ele tiver com poder, ele vai automaticamente equipar, usar, ele vai jogar sozinho. Praticamente, eu só jogar sozinho. Ele vai pegar praticamente todas as conquistas. Ele só não vai pegar uma conquista. Uma conquista que é a dos 10 challenges, né? E pode, aqui eu tô deixando, eu não tô, o controle tá parado, aqui eu não tô apertando nada, é tudo a sepulcro que tá jogando, tá? Ah, as conquistas vão desbloqueando sozinhos, conforme vai deixando jogar. Só que o jogo não é tão rápido, mas é aquela coisa, você tá fazendo alguma outra coisa aí, sei lá, tá estudando faculdade, tá trabalhando, deixa o jogo rodando aqui. Às vezes ele morre nas fases, é normal, às vezes pega um chefão, ele vai morrer. Só pular isso aqui, porque a primeira parte é tutorial, então ele fica só mostrando esse tutorial. Tá? Mas quando você morrer, é só você dar play de novo, escolher o personagem da play. Não tem segredo, ele vai continuar jogando sozinho, beleza? E as conquistas vão desbloqueando, quer matar 5 boss, né? Tem vários, quer ver? Deixa eu ver, enquanto ele joga ali, pode ver que eu já fiz quase todas, tá? As que ele desbloqueou aqui, ó. Ó, 10 de dano, né? 250 orbs, matar 5 chefões, achar os tubos azul, amarelo, vermelho, que isso aí ele vai pegando sozinho nas fases. Então é só você deixar ele coletar 25 symbols, pra fitar 10 luvas, 10 anéis, 10 cintos, aí ele vai fazer automático. Se você ativou ali no menu, ele vai fazer isso automático, não tem segredo nenhum. Matar 25 boss, ele vai matar, ter 10 de dano, ele vai fazer sozinho, criar 10 armas, ele vai fazer tudo sozinho pra você. Conforme ele for fazendo, ele vai desbloqueando, beleza? Deixa aqui, ó. Só dá pra ele continuar jogando, beleza? Só que tem um porém. Cada personagem ali, no começo do vídeo, comecei a falar que são 6 personagens. Cada personagem tem uma conquista relacionada a nível. Quando ele chega no nível 10, desbloqueia uma conquista. Só que a conquista, se você botar ele pra jogar sozinho, não vai desbloquear aqui na hora. O que você tem que fazer? Você tem que jogar uma segunda vez com o mesmo personagem. na hora que você iniciar de novo uma outra partida com o mesmo personagem, a conquista já vai pipocar na tela, tá? Só esse macetezinho ali, mas não tem segredo. Então é só fazer com 6 personagens que é bem de boa. E vamos lá. Agora deixa eu dar kit aqui. Deixa eu dar kit aqui. Deixa eu dar kit aqui. Deixa eu dar start aqui. Espera aí. reset e check. Vamos ver se consigo voltar pro menu. Vamos ver se eu consigo voltar pro menu. Eu não consigo voltar pro menu. Não consigo. Mas eu faço isso. Eu faço diferente aqui. Não faz diferente aqui. Desencerra aqui. O que mais eu vou fazer aqui? Falha no jogo, hein? Se você iniciou um jogo, você não consegue voltar e pegar o to save, hein? Ah, não tem segredo. Beleza? Agora, pra mim, vocês podem ver que tá faltando uma conquista aqui. Ó, faltou uma conquista que é 10 challenges. Esse aqui você não consegue fazer sozinho, deixando ele jogar sozinho. Esse aqui você tem que realmente jogar. Só que esse aqui é um negócio meio aleatório. Você tem que jogar e dar sorte dos challenges virem nas fases e você concluir eles. Deixa eu mostrar aqui. Play. Vamos lá. Vamos pegar o meu primeiro aqui. Vamos pegar que esse aqui já tá tudo tunado. As caras já estão no nível alto. Pode ver que eu tenho todos aqui, ó. O mais forte não é esse aqui. Esse aqui embaixo. Esse aqui mais forte. Tá? Vamos pegar qualquer um aqui. Deixa eu pegar esse aqui que tá mais forte. Pode ver, challenges, little foolish e essas coisas, ó. Os challenges. Ó, prova que tem fases liberadas aqui. Deixa eu ver se é a primeira fase aqui. Esse compensation ali, ó. Compensation. Ali ele diz umas coisas a mais pra você fazer. Eu não consegui fazer nenhuma por enquanto, mas eu tô tendo... Ele é muito ali. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui é bom. Experimentar o Proceed to Permitly Eliminate a Lear of Out of Shame. Esse aqui, ó. Esse aqui normalmente é fácil de fazer. Você tem que dar sorte de às vezes vim. Se ele não vim, você inicia um jogo, tá? Dá ali, reset chair, né? E vai lá, quer ver? Reset chair. Eu vou te mostrar onde é que você vê quantos que você já fez. Se você já jogou alguma coisa e não pegou alguma coisa. Deixa eu apertar aqui. Aqui, ó. Ele tem, ó. Quantos challenges eu fiz? Eu não fiz, eu não consigo fazer nenhum, porque é sorte. Eu joguei um pouquinho só, mas eu não consegui fazer quase nada, tá? Mas aqui, se você quiser saber como que tá, ó. A situação, por exemplo, se você coletar 250 Orbis. Que é pra uma conquista. Você pegou 200. Vai estar aqui 200 e 250. Então, tem como acompanhar as conquistas, né? Pode saber. Deixa eu ver outra composição aqui. Ó. Craftar 10 itens épicos. 5 itens épicos. Você consegue ver quantos que você já fez aqui. Ó. Pra craftar 10 armas, você consegue ver certinho. Que todos precisam. Completando essa primeira parte aqui. Já libera cada conquista aqui. Esse vermelhinho aqui. A única coisa que eu não consegui fazer foi os 10 challenges. Mas eu vou fazer logo, logo. Daí, isso é a questão de sorte. Você vai jogando, jogando e distorce pra vir. Se vir o desafio, você completa. Vai, morre de novo, joga de novo e assim vai. Vai fazendo aos poucos. Mas, se você quiser fazer bastante conquista sem precisar jogar. Eu fiz 970 sem precisar jogar. Daquele jeito que eu ensinei no começo do vídeo. De 970G sem precisar jogar. Beleza? Essa é a dica aí. Valeu todo mundo que assistiu até agora aí. Tamo junto. Valeu. Fui. Até mais. Tchau. Tchau.